E aí, Jorginho! É mais uma do Kevinho! Cê acredita? Cê acredita! Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz num baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz num baile funk com as amigas Olha o que ela faz num baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não brinca com ela, não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbum no chão Quando ela joga seu bumbum no chão Chão, 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 chão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não briga com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbum no chão Quando ela joga seu bundo no chão Chão, 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 chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão Parado no bailão No bailão ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão Eu parado no bailão No bailão ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão Eu parado no bailão No bailão ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão no chão E aí 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 E aí